Aqui, já vê que é um cavalo com uma bitola menor do que aquela. Essa já é um cavalo, olha aqui, olhem aqui. Nesse caso, preste atenção, raiz que sai lateral do cavalo, que é normal, antes do enxerto a gente corta, que é raiz ladrão. Essa raiz lateral atrapalha a planta. Eu quero a raiz que já está um metro lá para baixo. Tudo que está por cima do chão, a gente tira aqui antes do enxerto. Tirei tudo fora. Chama raiz superficial, tem que tirar fora. Aqui agora, olha, repara, eu vou fazer a moscatel derivar, eu sempre faço com uma gema. Como eles têm a bitola mais ou menos igual, por coincidência, eu peguei só para mostrar. Olha, meia altura, mais ou menos, quatro dedos do chão, mais ou menos. Eu vou pegar... Olha, preparei ela aqui, sempre assim, olha. Um dedo sobra em cima, para o sol não secar, e três dedos embaixo. É aqui nos três dedos que você vai trabalhar para fazer a fenda. Aqui primeiro, a gente abre o meio dela, olha. Já deixa aberto, bem o meio dela. Cuidado com o canivete. Todo cuidado é pouco. O percentual de perca é grande? Ano por ano é estranho. A natureza é diferente. Num ano você pega 70%, no outro ano pega 90%, no outro ano brotou 20%. É um mistério, viu? Você vai falar, pô, mas eu fiz tudo certinho. É você que fiz, mas a natureza não quis brotar. Acontece, viu? Então, olha aqui. Nesse caso, ó, eu estou encostando um lado com um lado, casca com casca. Vê que ele já ficou com menos buraco ali, porque aquele era mais grosso. Mesma coisa. O importante é casca com casca de um lado. Ou seja, a fêmea tem sempre que ser menor do que o cavalo. Sempre. Nunca maior. Não, podia ser maior, mais grossa, você diz. Isso. Podia. Mas como você escolhe o material, eu estou olhando no parreiral antes de enxertar um dia antes, eu olho primeiro os cavalos que eu vou enxertar daqui dois dias, eu olho a bitola dos cavalos. Eu já dou uma pré-olhada. Aí eu vejo onde tem cavalo mais grosso, eu já pego fêmea um pouco mais grossa. Onde tem lugar que o cavalo é mais fino que um lápis, eu tento pegar galho de fêmea com o diâmetro mais ou menos igual. Eu já faço uma pré-seleção dois dias antes do enxerto. Eu já vim vistoriar o cavalo. Vistoriar o quê? A bitola dele. É isso que você perguntou? Sim. Você entendeu o que eu falei? Isso aí. Fica dois. Um ajuda no chão, o outro põe a pá em cima. Quem quer fazer? Virgílio, você que é bom de costa? Você está bem de mão? Está bem de saúde? Eu. Eu. É meia pá de terra, não é dez quilos de uma vez para quebrar o enxerto. Quem fica perto, por gentileza, vai pondo no lado, vai tirando os capinzinhos fora, joga fora os capinzinhos. Vai só terra. Isso. Joga fora os capinzinhos e vai chegando terra nela. Isso. Vai jogando agora. Vai jogando. Vai pondo. Isso. Não pá muito cheia não, senão vai quebrar. Deixa eu pegar um negócio aqui. Não, não, não. Isso aqui é um tipo de abobrinha que eles semearam. É uma abobrinha pequena. O ano 200 muda, está filmado lá, raiz com 1,90 a 1,10 a 90 centímetros. Está filmado, o Virgílio filmou. O peão, desse tamanho, como é que entra num saquinho desse tamanho para vender na rua? Como é que entra? Se a raiz tem 90, como é que ela entrou num saquinho desse tamanho, a videira? Meteu a tesoura no peão da videira, ela morre. Ela não rebrota mais. Por isso que comprar muito saquinho por aí de videira, compra 10 muda, 7 morre. Porque cortou muito o peão. Você entendeu o que eu falei? Isso é o tal da raiz limpa que o pessoal vende? Não, raiz nua. Arrancando inteira, sem amputar, é raiz nua. Isso. Deixa na água dois dias hidratando. Aí você já avisa o cara que comprou a tua muda. Olha, amigo, já arranquei tua muda. O teu buraco já está aberto lá no sítio? Ah, já abri há um mês. Abri o buraco há 15 dias lá no chão. Olha, então eu estou arrancando a muda amanhã. Eles se comunicam. Se comunicam. O cara já pôs o calcário no buraco um mês atrás, já pôs o esterco dentro do buraco. Quando ele tira a muda, o cara que é sério, que gosta de trabalhar assim, quando pode, ele já vende a planta com a raiz nua, porque ele já está combinado com a pessoa assim. Porque o cara fala lá do outro lado, não corta a raiz, hein? O cara já fala. Não me corta o peão. Eu quero o peão inteiro. Aí o cara não corta a raiz. Deixa dois, três dias na água. Aí o cara vem buscar. Quando ele vai levar, o terreno, a cova dele está pronta, ele já planta, porque já está hidratada há três dias na água. Não perde uma planta. Não perde uma planta. É o jeito de fazer, né? É o jeito. Aqui faltou uma coisa. O meu barbante ficou lá em cima. Pega um pedacinho de barbante de algodão, está lá em cima da mesa. Friciando uns dois palmos e está bom. Qual o prazo de tempo que a muda pode morrer depois que eu plantei? Essas que você está falando aí que a gente compra, exatamente. Ah, tem muda que você já compra, põe no chão. Você espera três, quatro meses, não brota nada porque ela já morreu. Não, tá. Então as minhas que estão tudo um ano, tudo verdinha, não morreu? Não, está verdinha, está boa. Está verdinha, está boa. Aqui é aquela mesma história. Aqui é um nó. Aqui é outro nó. Tem uma manha, viu? O pessoal não gosta de falar muito, mas eu vou falar. Porque quem é enxertador, às vezes não gosta de falar muito. Para o enxerto pegar melhor, está vendo aqui o meio do caminho? Eles normalmente, eles falam que não é errado cortar no meio. Para você fazer o enxerto, certo? Mas se você cortar um pouco abaixo do meio, o enxerto pega mais. Porque está mais perto do nó de baixo. Aqui tem mais seiva. É uma coisa. O enxerto fica melhor, nada mais do que isso. Aumenta mais as chances de... De brotação, isso. A porcentagem do sucesso é maior, é isso. A palavra está certa. Olha, eu vou fazer só o enxerto agora. Vou fazer a... Ó, abri o cavalo. Eu vou fazer a fenda aqui, que é a cunha. O perturbado vem colocar aqui a fêmea nele. E alguém vai amarrar. Um vai fazer uma coisa, o outro vai amarrar e o outro vai jogar a terra por cima. O perturbado. Ah, ele responde. Sou eu. É, eu sei. Assumiu, estou sabendo. Ó, vem pro lado de cá. Olha, aqui já está aberto. Já abriu um tamanho legalzinho, que é o sulfiente para ela entrar. E você vai introduzir ela sem bater o dedo na gema. Você segura em cima. Introduz com calma na lateral aqui. Se posiciona bem. É simplesinho. Oi. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu posso fazer esse enxerto já no lugar definitivo? Pode, pode, pode. Vê que lado você quer aqui ou lá de lá. Tanto faz. Porque aí é o seguinte. No lugar definitivo, você, o ano passado, já escolheu. Que a rua está pronta. Você já colocou um cavalo, um galho. Um metro e trinta um do outro. Não. Estou respondendo outra coisa. O que você me perguntou? E pode já fazer o enxerto no lugar definitivo? Pode. Agora vou completar. Quem vai fazer dez ou vinte videiras, ele faz a rua dele, não uma muda perto da outra, como eu fiz. Aqui é para fazer muda. Quem já vai fazer definitivo, que é normal, eu faço isso direto, ele já tem um cavalo a cada um metro e trinta ao longo da rua. E no ano seguinte, ele já enxerta lá e já vem a videira no lugar e não arranca mais o lugar. Porque já está com um metro e trinta uma muda da outra. Isso para quem vai produzir mais videiras. Não sei se eu te confundi. É que eu vou plantar só uma. Deixa eu entender. Mas pode. Só uma. Dente de casa. Você vai plantar uma ou já está plantada? Já está. O cavalo já está lá. Está lá onde? Está plantada no lugar que eu quero. No lugar que definitivo. No vaso ou no chão? No chão. Então, você planta ele no chão, vai nascer onde quer. Ele não está fora de lugar? Não, não. Já está no lugar certo. Não, você não entendeu o que eu estou falando. Ele não vai entrar o galho dentro da tua cozinha quando crescer? Não, não. Ele está certo. Então, ele fica no lugar. Se tivesse errado, você ia ter que arrancar e mudar de lugar no ano que vem. Mas se já está no lugar que vocês querem, enxertou lá, acabou, morreu. É isso aí. Então, é isso aqui mesmo. Deixa eu ver. O lado tem que ficar rente, né? Rapaz, você não está tão perturbado não, viu? Legal, legal. Quem quer amarrar? Vem cá, quem quer amarrar? Eu vou começar. Amarra de baixo para cima, tá? Ó, quem continua? Quem quer amarrar? Vem cá, vai para lá. Quem, Nércio? Já está, já está o barbante lá. Já está. Muda de lado. Isso. Vai enrolando bem. Não pode deixar o barbante frouxo, tá? Vai cruzando o barbante e vai dando um nó. Dá duas voltas, dá um nó. Ele não pode ficar frouxo. Amarra até o pescoço. E agora vocês cobrem. Precisa um pouquinho mais de terra. Ah, já pegou? Pronto. Depende agora ali o ovo. Ele está tremendo. Eles entenderam. É isso. Ali depois só vou colocar a etiqueta, a uva-maria. Enxerguei assim, sem semente. Porque aqui ele pega. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma